O mexicano saiu de baia Não, não, não Ah, meu, já quebrou o braço bom já Tem que cuidar do homoplata, ele vai bem pro homoplata O cabinho é duro, meu Ah, pegou uma tuta agora Não tem som, acho Acho que não tem som Tem? Aí a gente tira, a gente corta Tá meio que numa cadeirinha É É É Foda que não dá pra ele chitar pra cá Se não, o outro tá nas costas Porra, o juiz na frente Aê, juiz Aê, juiz Aê, juiz O que que é, meu É Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê aê Faz ele virar, hein, Kadir Isso aí, repõe, meu irmão Boa, moleque Não foi nada ainda, hein, Kadir Fica aí, puxa o braço Volta ficar por cima Boa, cabeça, boa É nóis, é nóis Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, moleque Pega, 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 pega Vai pegar, moleque Vai pegar, vai pegar, Ricardo Vai pegar, vai pegar Vai pegar, Ricardo Vamos pegar Um minuto, Ricardinho Vamos raspar, meu É agora, é a luta do campeonato, meu irmão Volta o braço Vamos, Ricardinho Bora, Ricardinho Volta o braço Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos!